Em nome de Somics Estúdio, gravando a galera E essa é pra bater no seu coração, o vaqueiro também fala de amor E foi no Assunção que eu te conheci, você mordendo os lábios, olhando pra mim E vem logo na mente, que hoje vai ter desmantelho Você olhando pra mim, e eu retribuí, depois de um certo tempo Te convidei pra sair, fomos conversar, sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelho, aí foi recaída Então nós fomos pro motel, pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelho, aí foi recaída Então nós fomos pro motel, pra você fazer aquela gemidinha Ai, ai, ai É na pegada do vaqueiro, que eu vou botando e tu pedindo mais Ai, ai, ai Com essa sua gemidinha, assim você mata papai Tô te pedindo e eu vou botando mais Alô meu parceiro, Maílson Divulgações, tamo juntos Bota pra moer No meu parceiro, Alex Divulga O moral de Barra Bahia E foi no Assunzão que eu te conheci, você mordendo os lábios, olhando pra mim E vem logo na mente, que hoje vai ter desmantelho Você olhando pra mim, e eu retribuí Depois de um certo tempo, te convidei pra sair, fomos conversar Sentados na mesa de um bar Aí foi desmantelho, aí foi recaída Então nós fomos pro motel, pra você fazer aquela gemidinha Aí foi desmantelho, aí foi recaída Então nós fomos pro motel, pra você fazer aquela gemidinha Ai, ai, ai É na pegada do vaqueiro Que eu vou botando e tu pedindo mais Ai, ai, ai Com essa sua gemidinha Assim você mata papai Ai, ai, ai É na pegada do vaqueiro Que eu vou botando e tu pedindo mais Ai, ai, ai Com essa sua gemidinha Assim você mata papai Você pedindo e eu botando mais Bosta pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Que eu vou botando mais Meu bem, eu não consigo mais te esquecer Eu penso o tempo todo em você Você não sai do meu juiz Meu bem, e todo dia eu quero te ver Eu não consigo viver sem você Te esquecer, eu não consigo E quando chega a noite bate um desespero E quando fecho os olhos é você que eu vejo Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço Eu rolo pela cama, não consigo dormir Eu sinto sua falta, você comigo aqui Meu bem, volta pra mim Meu bem, volta pra mim Volta, volta pro vaqueiro, volta Meu bem, está aberta a porta Pra quando você quiser voltar Volta, volta pro vaqueiro, volta Meu coração já não suporta Um dia sem poder te amar Vem correndo me encontrar Alô meu patrão Santiago Silva Acertou mais uma miserável E essa é a pancada Meu bem, eu não consigo mais te esquecer Eu penso o tempo todo em você Você não sai do meu juízo Meu bem, e todo dia eu quero te ver Eu não consigo viver sem você Te esquecer, eu não consigo E quando chega a noite bate um desespero E quando fecho os olhos é você que eu vejo Amor, eu não te esqueço Amor, eu não te esqueço Eu rolo pela cama Não consigo dormir Eu sinto sua falta Você comigo aqui Meu bem, volta pra mim Meu bem, volta pra mim Volta, volta pro vaqueiro, volta Meu bem, está aberta a porta Pra quando você quiser voltar Volta, volta pro vaqueiro, volta Meu coração já não suporta Meu coração já não suporta Um dia sem poder te amar Volta, volta pro vaqueiro, volta Seu bem, está aberta a porta Pra quando você quiser voltar Volta, volta pro vaqueiro, volta Meu coração já não suporta Um dia sem poder te amar Vem correndo me encontrar Vem, volta pro vaqueiro, volta pro vaqueiro, volta e volta E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva, Lada Marra Coro, Chique Chique Bahia Eu quero que você coma bem Mais longe da minha mesa, eu nunca vou te desejar o mal Só peço que por favor me esqueça Se perguntar se eu tô bem Eu digo tudo ok, beleza O melhor remédio pra esquecer alguém É tomando a caixa de cerveja na mesa de um bar É o melhor lugar pra gente esquecer Que tanto só me fez sofrer E vai viver a sua vida Curtindo com suas amigas Me deixe aqui Quero te ver bem, bem longe de mim Alô meu parceiro Júnior e seu irmão Jake Chama na bota que o vaqueiro tá chegando E o nome dele é DJ Hildo Marley, o fenomenal Eu quero que você coma bem Mais longe da minha mesa, eu nunca vou te desejar o mal Só peço que por favor me esqueça Só peço que por favor me esqueça Se perguntar se eu tô bem Eu digo tudo ok, beleza O melhor remédio pra esquecer alguém É tomando a caixa de cerveja na mesa de um bar É o melhor lugar pra gente esquecer Que tanto só me fez sofrer E vai viver a sua vida Curtindo com suas amigas Me deixe aqui Quero te ver bem, bem longe de mim E vai viver a sua vida Curtindo com suas amigas Me deixe aqui Quero te ver bem, bem longe de mim E essa é pra bater no seu coração O vaqueiro falando de amor E essa é a composição Com meu parceiro DJ Luan Carvalho Tamo juntos O vaqueiro volta a falar de amor Eu quase não acreditei Que aquilo ainda estava aguardado Aquele perfume que eu te dei Aquele que você mais usava Eu me recuso em acreditar Que o grande amor acabou Fiquei na torcida pra o tempo curar Mas o tempo não curou Como eu queria voltar no passado Pra consertar tudo que eu fiz de errado Aquele tempo que era bom Beijar sua boca e tirar seu batom Como eu queria voltar no passado Pra consertar tudo que eu fiz de errado Aquele tempo que era bom Beijar sua boca e tirar seu batom Eu quase não acreditei Que aquilo ainda estava aguardado Que aquilo ainda estava aguardado Aquele perfume que eu te dei Aquele que você mais usava Aquele que você mais usava Eu me recuso em acreditar Tudo que eu fiz de errado Aquele tempo que era bom Aquele tempo que era bom Beijar sua boca e tirar seu batom Bota pra tocar no paredão Que isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pesada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Chama papai E o nome dele é Vilma Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Tamo juntos Tá vendo aquela casinha? Ali foi herança de vovô Eu fui criado derrubando gado Com o papai e meu vovô Esse lindo essa casinha de barro Com muito carinho e amor Um cuscozinho ao cantar do galo E ouvindo essa canção de amor Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Um alô especial pra minha amiga Locutora Eu da Santana Da rádio Chique Chique FM Tamo juntos Tá vendo aquela casinha? Ali foi herança de vovô Eu fui criado derrubando gado Com o papai e meu vovô Com o papai e meu vovô Creci nessa casinha de barro Com muito carinho e amor Um cuscozinho ao cantar do galo E ouvindo essa canção de amor Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Saudade da vida do mato Saudade da terra de vovô Eu tô deixando a cidade grande E vou voltar lá pro interior Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Atualizou! E essa é pra bater no seu paredão Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô minha galera da Grande Rio FM e Barra Bahia Tamo juntos! Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira Quero curtir, eu quero me divertir Quero farrear Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Chega mais meu patrão Tô indo piseiro Bora fazer essa comigo Salve, salve meu parceiro Pisada de vaqueiro Tô indo piseiro Tudo junto e misturado É o diferente E o escolhido por Deus Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira Quero curtir, quero me divertir Quero farrear Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Valeu meu parceiro Pisada de vaqueiro Sucesso no seu projeto Meu patrão Tamo junto e misturado Sempre Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido Meu Deus E esse é Hit E o nome dele é Pitbull Teclas Chegou o fim de semana É dia de tomar cana De curtir e fazer zoeira De cair na bagaceira Eu já enchi o cu Liguei a JBL Penteve atualizada Aqui tem tudo o que elas querem A loja tá aberta E nós é que não tem miséria Liguei os dados móveis E divulguei lá nos stories Hoje aqui é luta Bora começar o trabalho Cem por cento bagaceira Vaqueira atualizar Tô com meu copo Estando em aqui Tá bom demais Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Pode pedir cerveja E a conta Deixa pro pai Cachaça e rapariga É isso que Tô com meu copo Estando em aqui Tá bom demais Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Pode pedir cerveja E a conta Deixa pro pai Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro Atualizou E agora no volume 4 Chegou o fim de semana É dia de tomar cana De curtir e fazer zoeira De cair na bagaceira Eu já enchi o cu Liguei a JBL Liguei a JBL Pen drive atualizado Aqui tem tudo o que elas querem A loja tá aberta E nós é que não tem miséria Liguei os dados móveis E divulguei lá nos stories Hoje aqui é luta Bora começar o trabalho 100% bagaceira Vai querer atualizar Tô com meu copo Estando em aqui Tá bom demais Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Pode pedir cerveja E a conta Deixa pro pai Cachaça e rapariga É isso que Tô com meu copo Estando em aqui Tá bom demais Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Pode pedir cerveja E a conta Deixa pro pai Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Tô com meu copo Estando em aqui Tá bom demais Cachaça e rapariga É isso que me satisfaz Pode pedir cerveja E a conta Deixa pro pai Cachaça e rapariga Que é isso que me satisfaz Pisada de vaqueiro Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna, oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna, oh Bruna Eu tô sofrendo por amor Então por favor me ajuda E o nome dele é Elton Souza Do canal Music Entretenimento Tamo Juntos Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna, oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna, oh Bruna Eu tô sofrendo por amor Então por favor me ajuda E desce empinando a bunda Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhendo por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O moral de Chique Chique Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro, ostentação Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro, ostentação Fim de carreira que nada Vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro Pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa Vou ligar meu paredão Joga água no terreiro E tira a poeira do chão Fim de carreira que nada Vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro Pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa Vou ligar meu paredão Joga água no terreiro E tira a poeira do chão E o nome dele é R.Café, o cara dos beats Bota pra torar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o gado bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Bota pra torar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Fim de carreira que nada, vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Fim de carreira que nada, vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Pisada de vaqueiro Um batete isma Em nome de Som Mix Studio, gravando a galera E o nome dele é Er wag a fé, o cara dos beats E essa é pra bater na sua cabeça Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando a sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele filmeu beijando a mulher dele Ele filmeu na cama com a mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais Ele filmeu alisando a mulher dele Ele filmeu mexendo na mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais Esse casal é feliz demais Chega mais meu parceiro, toido piseiro Vem fazer essa comigo Alô, pisada de vaqueiro Tamo junto e misturado O diferente chegou, hein? Eita, fetiche diferente Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele não é corno, ele só gosta de um fetiche De ver outro pegando sua mulher Na sua frente ele só assiste Ele filmeu beijando a mulher dele Ele filmeu na cama com a mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais Ele filmeu alisando a mulher dele Ele filmeu mexendo na mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais E depois ele divulga nas redes sociais Esse casal é feliz demais Ele filmeu beijando a mulher dele Ele filmeu na cama com a mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais Ele filmeu beijando a mulher dele Ele filmeu na cama com a mulher dele Ele filmeu alisando a mulher dele Ele filmeu mexendo na mulher dele E depois ele divulga nas redes sociais Esse casal é feliz demais Pesada de paquete Pesada de paquete Um vaqueiro escolhido E essa eu ofereço pro meu parceiro Cosmo Motos Lá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos Alô minha galera do Brejo do Arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana que ela me deixou De tristeza Meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Bota pra tocar no paredão Que isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E agora no volume 4 Hoje faz uma semana que ela me deixou De tristeza meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você dia e noite atrás da porta Olha se você não me ama, não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora, que chora por você dia e noite atrás da porta Olha se você não me ama, não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora, que chora por você dia e noite atrás da porta Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Alô meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca e Chique Chique Tamo junto Coloca o uísque na mesa O meu paredão já tá ligado As novinhas tão ficando loucas Eita, vaqueiro desmantelado Coloca o uísque na mesa O meu paredão já tá ligado As novinhas tão ficando loucas Eita, vaqueiro desmantelado Bora farriar, bora farriar Quero dançar piseiro, bebê e namorar Bora farriar, bora farriar Nós tem hora pra sair Mas não tem hora pra voltar Bora farriar, bora farriar Quero dançar piseiro, bebê e namorar Bora farriar, bora farriar Nós tem hora pra sair Mas não tem hora pra voltar Coloca o uísque na mesa O meu paredão já tá ligado As novinhas tão ficando loucas Eita, vaqueiro desmantelado Bora farriar, bora farriar Bora farriar, bora farriar Quero dançar piseiro, bebê e namorar Bora farriar, bora farriar Nós tem hora pra sair Mas não tem hora pra voltar Bora farriar, bora farriar Quero dançar piseiro, bebê e namorar Bora farriar, bora farriar Nós tem hora pra sair Mas não tem hora pra voltar Bora farriar, bora farriar Farriar, quero dançar, pisei no bebê e namorar Bora farriar, bora farriar Nós tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar Só mix de estúdio, gravando a galera E o nome dele é RKV, o cara dos beats E essa é mais uma da nossa autoria, chama papai Bota pra atorar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Bota pra atorar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Vem de carreira que nada, vou dar bava na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulherada Da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Vem de carreira que nada, vou dar bafa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher Da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Bota pra atorar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Bota pra atorar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro, eu sou vaqueiro, ostentação Vem de carreira que nada, vou dar bafa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher Da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Vem de carreira que nada, vou dar bafa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher Da noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Vem de carreira aqui na rada, volta a passar na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulherada A noite vai ser boa, vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chá Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhendo português E essa é mais uma composição do meu parceiro Santiago Silva Badamarracoro Obrigado pelo presente meu patrão, tamo juntos Chegou fim de semana, é dia de tomar cano De curtir fazer zoeira, de cair na bagaceira Hoje eu enchi o culei, liguei a JBL E pendrive atualizada, aqui tem tudo que elas querem A loja tá aberta e nós aqui não tem miséria Liguei os dados móveis e divulguei lá nos stories Hoje aqui é luta, vamos começar o trabalho 100% bagaceira, vaqueiro atualizado Tô com o meu copo, estando aqui Tá bom demais, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz Pode beber de cerveja, conta, deixa pro pai Cachaça e a pariga É isso que me satisfaz Tô com o meu copo, estando aqui Tá bom demais, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz Pode beber de cerveja, conta, deixa pro pai Cachaça e a pariga É isso que me satisfaz E sorou papai, isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paridão Chegou o fim de semana, é dia de tomar cano, de curtir Fazer zoeira, de cair na bagaceira Hoje a Yoshi, o Kule, liguei a JBL, pendrive atualizada Aqui tem tudo que elas querem, a loja tá aberta E nós aqui não tem miséria, liguei os dados móveis E divulguei lá nos stories, hoje aqui é luta Vamos começar o trabalho, 100% bagaceira Vaqueiro atualizado, com o meu copo estando aqui Tá bom demais, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz, pode beber de cerveja Conta, deixa pro pai, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz, com o meu copo estando Tá bom demais, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz, pode beber de cerveja Conta, deixa pro pai, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz Tá bom demais, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz, pode beber de cerveja Conta, deixa pro pai, cachaça e a pariga É isso que me satisfaz E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Vai do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Vai de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna, ô Bruna Eu tô sofrendo de amor Então por favor me ajuda Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Oh Bruna, ô Bruna Eu tô sofrendo de amor Então por favor me ajuda Umar Eu tô sofrendo de amor PISADA DE VAQUEIRO Cê tá falando pras amigas que não me amam e que não me querem mais Mas não tira o olho dos stories que eu posto nas minhas redes sociais Para de me maltratar, agora chegou sua vez Quis brincar com o meu coração e agora vai sofrer Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Bota pra tocar no paredão, que isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus e agora no volume 3 Cê tá falando pras amigas que não me amam e que não me querem mais Mas não tira o olho dos stories que eu posto nas minhas redes sociais Para de me maltratar, agora chegou sua vez Quis brincar com o meu coração e agora vai sofrer Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Eu vou ligar pra outra e pedir pra ela vir aqui em casa Eu vou falar pra ela, hashtag tô solteiro na balada Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças do que a gente viveu Você era todinha minha e eu era todinho seu A solidão tomando conta, bagunçando meu coração Ando triste e abandonado, sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Você é meu amorzinho É o meu presente de Deus Morena fica do meu lado Morena vem casar, mas eu Só restaram só lembranças do que a gente viveu Você era todinha minha e eu era todinho seu A solidão tomando conta, machucando meu coração Ando triste e abandonado Ando triste e abandonado, sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Você é meu amorzinho É o meu presente de Deus Morena fica do meu lado Morena vem casar, mas eu Bota pra tocar no paredão Que isso é Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Joelton Lá da Vega JP Vamos juntos Sonics Studio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Me chamam de gigolô E de caba desmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Tô soldeiro na night Hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas E eu gosto é das coroas Panela velha É quem faz comida boa Eu gosto é das coroas E eu gosto é das coroas Panela velha É quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Me chamam de gigolô e de caba desmantelado Vou cair na bagaceira com uma gata do meu lado Sou solteiro na noite e hoje ninguém me segura Não existe mulher velha, existe mulher madura Quando eu chego no piseiro a mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas, mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro a mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Panela velha é quem faz comida boa Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus E essa é pra bater no coração, o vaqueiro também fala de amor E essa eu ofereço pra minha esposa Lilian Saí da cidade e vou voltar lá pro interior Tô com saudades do meu amor, que foi embora e nunca mais voltou E deixou um buraco enorme no meu coração Se hoje eu vivo nessa solidão, é por causa dela Me fazer sofrer, por me fazer chorar Por me fazer beber e ficar jogado na mesa do bar Foi ela, foi ela que iludiu meu frágil coração Que me deixou no frio da solidão Foi ela, foi ela que bagunçou a minha vida E me deixou em um beco sem saída Foi ela Bota pra tocar no paredão Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Vou sair da cidade e vou voltar lá pro interior Tô com saudades do meu amor, que foi embora e nunca mais voltou E deixou um buraco enorme no meu coração Se hoje eu vivo nessa solidão, é por causa dela Me fazer sofrer, por me fazer chorar Por me fazer beber e ficar jogado na mesa do bar Foi ela, foi ela Foi ela que iludiu meu frágil coração Que me deixou no frio da solidão Foi ela Foi ela Que bagunçou a minha vida E me deixou em um beco sem saída Foi ela Foi ela E o nome dele é R Café O cara dos beats Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia E sua esposa Camila Tamo juntos Eu cheguei lá na festa, foi muita diversão O povo todo animado, curtindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi muita curtição O povo todo animado, curtindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Toca, toca, minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, toca, esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Toca, toca, minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, toca, esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Toca, toca, minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, toca, esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Eu cheguei lá na festa, foi muita diversão O povo todo animado, curtindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi muita curtição O povo todo animado, curtindo o piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pisadinha A festa foi animada, até amanhecer o dia Toca, toca, minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, toca, esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Toca, 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 minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, 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 esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Toca, 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 minha pisadinha Toca, toca, até amanhecer o dia Toca, toca, esse piseiro estourou Joga água no terreiro, que a poeira levantou Toca, toca a minha pisadinha, toca, toca até amanhecer o dia Toca, toca esse piseiro estourou, joga água no terreiro que a poeira levantou Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escorrido por Deus Vem cá gatinha que eu vou te ensinar, a minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender, presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vem cá gatinha que eu vou te ensinar, a minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender, presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vai descendo devagar, subindo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo até o chão, com a mão no paredão, esse swing é envolvente e vai bater no coração Vai descendo devagar, subindo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo até o chão, com a mão no paredão, esse swing é envolvente e vai bater no coração Vem cá gatinha que eu vou te ensinar, a minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender, presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vem cá gatinha que eu vou te ensinar, a minha lambadinha eu sei que você vai gostar Esse passinho é fácil e você vai aprender, presta muita atenção que eu vou mostrar pra você Vai descendo devagar, subindo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo até o chão, com a mão no paredão, esse swing é envolvente e vai bater no coração Vai descendo devagar, subindo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo devagar, subindo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar Vai descendo devagar, balançando o bumbum eu sei que você vai gostar E agora no volume 3 Sextou, sextou, vou partir pro desmantelo Eu vou beijar na boca, beber e gastar dinheiro A bagaceira começou e não tem hora pra parar Se você quer dançar piseiro, vem que eu vou te ensinar Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Chega mais meu parceiro Roger Soares, vem fazer essa mais no vaqueiro Deixa comigo pisada de vaqueiro Tamo junto Sextou, sextou Vou partir pro desmantelo Eu vou beijar na boca, beber e gastar dinheiro A bagaceira começou, não tem hora pra parar Se você quer dançar piseiro, o vaqueiro vai te ensinar Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Eu vou curtir na sexta e volto 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 na segunda-feira Então as gatas ficam doidas na pegada do barão Me chamam de boiadeiro, me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso e só andando de... Por onde eu passo é pra chamar atenção As gatas ficam doidas na pegada do... O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror E eu convido meu parceiro, Tonho do Piseiro Pra fazer essa comigo, chega mais meu patrão Pisada de vaqueiro e Tonho do Piseiro junto e misturado Estourou, hein? É pra tocar o paredão, toca que essa é sucesso Me chamam de boiadeiro, me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso e só andando de carrão Por onde eu passo é pra chamar atenção As gatas ficam doidas na pegada do barão Me chamam de boiadeiro, me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso e só andando de carrão Por onde eu passo é pra chamar atenção As gatas ficam doidas na pegada do barão O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror PISADA DE VAQUEIRO Um vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Alô meu parceiro, Félix da mídia, o moral de chique-chique Alô meu parceiro, Maciel, lá do Boteco União, tamo juntos Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida, vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão, que hoje o chicote estrala Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida, vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão, que hoje o chicote estrala Pode mandar avisar, que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar o meu piseiro Pode mandar avisar, que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar o meu piseiro Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Vambora pro piseiro, vambora pra revoada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Quando amanhecer um dia eu não quero lembrar De nada Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida, vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão, que hoje o chicote estrala Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida, vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão, que hoje o chicote estrala Pode mandar avisar, que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar o meu piseiro Pode mandar avisar, que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar o meu piseiro Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Vambora pro piseiro, vambora pra revoada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Quando amanhecer um dia eu não quero lembrar de nada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Vambora pro piseiro, vambora pra revoada Hoje tem vaquejada, hoje tem vaquejada Quando amanhecer um dia eu não quero lembrar de nada Isso é Pisada de Vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria E o nome dele é Josiel Produções, tamo juntos Pisada de Vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pros meus amigos, Vardinha e sua esposa Jô Lá do salão, ele e ela, tamo juntos Alô meu parceiro Reginaldo, lá da distribuidora MR Chama na bota papai Quando chega fim de semana, não quero ficar em casa Saio junto com os parceiros pra curtir na revoada Eu vou entrar na bebedeira, não tenho hora pra sair A logação traz mais cervejaí Coloca o uísque na mesa e bota pra tocar Aquele piseiro animado que a galera quer dançar Eu não ligo pra nada se a mulher vai me deixar Lá está só uma ligação que a outra vem me encontrar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu não tô nem aí se a mulher vai me deixar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Não tô nem aí se a mulher vai me deixar Alô meu parceiro, DJ Rio do Marley O Fenomenal Quando chega fim de semana não quero ficar em casa Saio junto com os parceiros pra curtir na revoada Eu vou entrar na bebedeira Não tenho hora pra sair A logação traz mais cervejaí Coloca o uísque na mesa e bota pra tocar Aquele piseiro animado que a galera quer dançar Eu não ligo pra nada se a mulher vai me deixar Mas tá só uma ligação que a outra vem me encontrar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu não tô nem aí se a mulher vai me deixar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Não tô nem aí se a mulher vai me deixar Pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar, eu vou pra bagaceira, eu vou pra bagaceira Não tô nem aí se a mulher vai me deixar Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus E esse eu ofereço pro meu parceiro, Rogério Sena, lá em São Paulo Tamo juntos! E o nome dele é Alex Divulga, o Moral de Barra Bahia Tô vaqueiro desmantelado, aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque, uma cerveja gelada Vai ser orgia, sem limite, eu não ligo pra nada Tô vaqueiro desmantelado, aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque, uma cerveja gelada Vai ser orgia, sem limite, eu não ligo pra nada Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Sou vaqueiro desmantelado, aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD pra tocar no paredão Traz uma garrafa de whisky, uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite, eu não ligo pra nada Sou vaqueiro desmantelado, aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD pra tocar no paredão Traz uma garrafa de whisky, uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite, eu não ligo pra nada Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro, hoje tem desmantelo Hoje é sem limite, vem dançar o meu piseiro Bota pra tocar no paredão Que isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Vou chamar a galera pra gente curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro Com sacanagem, meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo, vai descendo Batendo o bumbum no chão Vou chamar a galera pra gente curtir mais tarde Hoje a noite promete piseiro Com sacanagem, meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo, vai descendo Batendo o bumbum no chão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus Tá por aqui, toca o meu piseiro E não fique parado não A poeira tá levantando e meu piseiro É só pressão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus Tá por aqui, toca o meu piseiro E não fique parado não A poeira tá levantando e meu piseiro É só pressão Estúdio Libras, do meu amigo Léo Bahia Aí na cidade, Barra Bahia, tamo juntos Falou meu parceiro, Márcio Freitas E mundo da música, chama papai Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde, hoje a noite promete Piseiro com sacanagem, meu swing tá pesado Nos graves do paredão, vai subindo, vai descendo Batendo o bumbum no chão Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde, hoje a noite promete Piseiro com sacanagem, meu swing tá pesado Nos graves do paredão, vai subindo, vai descendo Batendo o bumbum no chão Toca o meu piseiro, toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus Tá por aqui, toca o meu piseiro E não fique parado não A coelha tá levantando e meu piseiro É só pressão, toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus Tá por aqui, toca o meu piseiro E não fique parado não A coelha tá levantando e meu piseiro É só pressão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro escolhido por Deus Tá por aqui, toca o meu piseiro E não fique parado não A poeira tá derrotando e meu piseiro é sompressão Isso é pisada de vaqueiro, atualizou Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão, que isso é pisada de vaqueiro E essa eu ofereço pros meus parceiros Tenor, Daniel e Elton Souza, do canal Music Entretenimento Tamo Juntos Esse que é uma ligação, pra me explicar o que aconteceu Me chamei pra farra do vaqueiro, mas você não apareceu Faz carinha de safada, que é pra tentar me provocar Seu sorriso é lindo demais, fez o vaqueiro se apaixonar Vem morena, vem ficar mais eu Bora pra farra do vaqueiro, que hoje é só você e eu Vem morena, vem ficar mais eu Depois da farra do vaqueiro, você vai casar mais eu E o nome é canal, portal da divulgação, divulgando o que é sucesso Alô meu patrão, magnata divulgações, tamo juntos Vem se quer uma ligação, pra me explicar o que aconteceu Te chamei pra farra do vaqueiro, mas você não apareceu Faz carinha de safada, pra tentar me provocar Seu sorriso é lindo demais, fez o vaqueiro se apaixonar Vem morena, vem ficar mais eu Bora pra farra do vaqueiro, que hoje é só você e eu Vem morena, vem ficar mais eu Depois da farra do vaqueiro, você vai casar mais eu Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolheu E essa eu ofereço para os meus parceiros da banda Regaço do Forró, tamo juntos Hoje eu vou sair beber e rapariga Eu quero é me divertir sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos do WhatsApp É as gatas me chamando pra gente, curte mais tarde Hoje eu vou sair beber e rapariga Eu quero é me divertir sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos do WhatsApp É as gatas me chamando pra gente, curte mais tarde Cachaça e paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar fé Eu vou tomar todas, quero farra e curtição Não vim avisar as amigas que chegou o patrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com golso cheio de dinheiro e ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Bota a pisada de vaqueiro pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão Com bolso cheio de dinheiro e ostentando o picarrão Chegou o patrão, chegou o patrão Bota a pisada de vaqueiro pra tocar no paredão Alô meus patrocinadores, Flavio e Maciel Da Messeria Maciel, tamo juntos Hoje eu vou sair, bebê e rapariga Eu quero é me divertir sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos de WhatsApp É as gatas me chamando pra gente, curte mais tarde Hoje eu vou sair, bebê e rapariga Eu quero é me divertir sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos do WhatsApp É as gatas me chamando pra gente, curte mais tarde Cachaça e paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode bota fé Eu vou tomar todas, quero farra e curtição Novinha, avisa as amigas E chegou o patrão, chegou o patrão Chegou o patrão com bolso cheio de dinheiro e ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Bota a pisada de vaqueiro pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão com bolso cheio de dinheiro e ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Chegou o patrão, bota a pisada de vaqueiro pra tocar no paredão Alô meu parceiro Jake, tamo juntos papai História mais uma que esse é sucesso Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Sou Mix Estúdio, gravando a galera Alô R Café, tamo juntos Isso é pisada de vaqueiro Atualizou Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira Quero curtir, quero me divertir Quero farrear Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira Quero curtir, quero me divertir Quero farrear Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas pra dançar comigo Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus patrocinadores Flavinha e Maciel Da Mercearia Maciel Tamo juntos E o nome dele é AF Divulgações Divulgando Vaqueiro Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag Que tô solteiro Pego todas na balada E hoje eu não ligo pra nada Eu quero farre e curtição Bota pisada de vaqueiro Pra tocar no paredão Alô meu parceiro Seco CDs O Moral da Bahia MB Divulgações E DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal Acompanhado todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag Que tô solteiro Pego todas na balada E hoje eu não ligo pra nada Eu quero farre e curtição Bota pisada de vaqueiro Pra tocar no paredão Calma coração Calma coração Calma coração Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag Tô solteiro Pego todas na balada E hoje eu não ligo pra nada Eu quero farre e curtição Bota pisada de vaqueiro Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão O vaqueiro escolhido E essa é uma composição Da minha amiga Dudinha Guedes Obrigado pelo presente Minha princesa Tamo juntos Coração despedaçado Sofrendo de amor Por ela Da janela do meu quarto Eu chorei pensando nela E sofri Ah, eu sofri Chorei demais Quando eu te perdi Mas no erro eu superei Seguiremos me acostumei Você não sabe como é bom deixar pra trás Demorou, mas te esqueci Não te quero mais A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau Alô meu parceiro Tauci Do Arena Chique Tamo juntos Coração despedaçado Sofrendo de amor Por ela Da janela do meu quarto Eu chorei pensando nela E sofri Ah, eu sofri Chorei demais Quando eu te perdi Mas no erro eu superei Seguiremos me acostumei Você não sabe como é bom deixar pra trás Demorou, mas te esqueci Não te quero mais A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau A nossa história de amor já se acabou Tô colocando um ponto final Hoje eu tô vivendo bem mais feliz E pra você, tchau, tchau Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Bota pra tocar no paredão E o vaqueiro tá chegando E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva lá do Amarracoro Tamo juntos Ela é da bagaceia Eita, novinha, terrível Diz que não quer nada com ninguém E que só fica sem compromisso Vive me chamando pro piseiro Eu disse o que eu ganho com isso Ela me disse tudo Meu amor pode pedir que eu tô disponível Novinha, demonstra interesse que a gente investe Então pede, 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 pede Novinha, novinha Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena Então senta, 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 senta E o nome dele é E o nome dele é O moral de um Ivaí Alô estação do Arrocha Tamo juntos Jotinha CD Chama na bota papai Estoura nóis aí Alô meu parceiro, o Wilson Divulgações Ela é da bagaceira, eita novinha, terrível Diz que não quer nada com ninguém E que só fica sem compromisso Vive me chamando pro piseiro, eu disse o que eu ganho com isso Ela me disse tudo, meu amor, pode pedir que eu tô disponível Novinha, demonstra interesse que a gente investe Então pede, 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 pede Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena Então senta, 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 senta Novinha, demonstra interesse que a gente investe Então pede, 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 pede Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena Então senta, 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 senta Bota pra tocar no paredão, que isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro, DJ U do Marley, o Fenomenal, tamo juntos Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro, Ezequiel Tamo juntos O desmantelo começou, a festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa, quando a bebida acabar O desmantelo começou, a festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa, quando a bebida acabar Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara e doida pra beijar na boca Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara e doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Você vai descer, você vai descer Chegou pisada de vaqueiro, todo mundo vai mexer Esse novo passinho que você vai aprender Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Você vai descer, você vai descer Chegou pisada de vaqueiro, todo mundo vai mexer Esse novo passinho que você vai aprender O desmantelo começou, a festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa, quando a bebida acabar O desmantelo começou, a festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa, quando a bebida acabar Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara e doida pra beijar na boca Piseiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo, enchendo a cara e doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Você vai descer, você vai descer Chegou pisada de vaqueiro, todo mundo vai mexer Esse novo passinho que você vai aprender Eu vou ligar meu paredão e você vai descer Você vai descer, você vai descer Chegou pisada de vaqueiro, todo mundo vai mexer Esse novo passinho que você vai aprender Canal, portal da divulgação, divulgando o que é sucesso Alô meu parceiro Magmata Divulgações, tamo juntos Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por mim E essa eu ofereço para todos os integrantes da banda Recaço do forró, lá em Chique Chique, tamo juntos Cansei pra mim já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Cansei pra mim já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Quando manda mensagem, logo cê tem resposta Mas fiquei sabendo que de mim você não gosta Cê me dava bom dia, logo te respondia Cê me tratando feito idiota Quando manda mensagem eu fiz avisar e não te responder É que eu superei você É que eu superei você Se me vê na balada curtindo com a mulherada E não dá bola pra você É que eu superei você É que eu superei você E essa eu ofereço pra minha esposa Lilian E suas filhas, Nayeli e Nayeli Tamo juntos meus anjos Cansei pra mim já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Cansei pra mim já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Quando manda mensagem, logo cê tem resposta Mas fiquei sabendo que de mim você não gosta Cê me dava bom dia, logo te respondia Cê me tratando feito idiota Quando manda mensagens eu fiz avisar e não te responder É que eu superei você É que eu superei você Se me vê na balada curtindo com a mulherada E não dá bola pra você É que eu superei você É que eu superei você Quando manda mensagens eu visualizar e não te responder É que eu superei você É que eu superei você Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-99910-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Se você é um quebrado Isso não é problema meu Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Sou um vaqueiro Escolhido por Deus Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Se você é um quebrado Isso não é problema meu Quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu Sou um vaqueiro escolhido por Deus Isso é pisada de vaqueiro, atualizou Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo que é meu Tudo que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo que é meu Tudo que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Você diz que é vaqueiro, mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação, mas não tem um real furado Você diz que é vaqueiro, mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação, mas não tem um real furado Quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu Se você é um quebrado isso não é problema meu Quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu Sou um vaqueiro escolhido por Deus Quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu, quem ostenta sou eu Pra tocar no seu paredão Volta pra tocar no paredão Isso é, pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia, tamo juntos Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelo vai ser grande, deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido, por Deus que tá chegando E quando eu toco o meu piseiro, tá todo mundo dançando É o vaqueiro escolhido do Deus que tá chegando Alô meu parceiro, DJ Hugo Marley, o fenomenal Alô Eldinho Bahia, tamo juntos Alô meu parceiro Melado Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelo vai ser grande, deixa o povo dançar É o passo pra cá, é o passo pra lá A poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco o meu piseiro, tá todo mundo dançando É o vaqueiro escolhido do Deus que tá chegando E quando eu toco o meu piseiro, tá todo mundo dançando É o vaqueiro escolhido do Deus que tá chegando É o vaqueiro escolhido do Deus que tá chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando seu paredão Chama na bota papai, que isso é pisada de vaqueio E essa eu ofereço pro meu parceiro Jake, sua esposa As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Isso é pisada de vaqueio, pipoco das vaquejadas Eu vou pra revoada, amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Eu vou pra revoada, isso é pisada de vaqueio, pipoco das vaquejadas Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada Bota pra revoada, eu vou pra revoada Bota pra tocar no paredão, isso é pisada de vaqueio Isso é pisada de vaqueio, pra tocar no seu paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro, The Wilson Café Estúdio Café Music Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueio, ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueio, ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, me perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceia vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceia vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Você quer desmantê-lo, então coloca o nóis na revoada dos vaqueiros Alô meu irmão, Maico Vaqueiro, tamo juntos Alô meu parceiro Marreca, Mercadinho Marreca, tamo juntos Isso é pisada de vaqueiro, e esse é dele viu, Santiago Silva, tamarra couro Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, fica na deprê Mas veneno eu nunca vou perder Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Alô Flavinha, Alba Maciel Mercadinho, Maciel Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, fica na deprê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você, você tá louca bebê, você tá louca bebê Pisada de vaqueiro, o vaqueiro foi escolhido por Deus Alô Erina, alô Islã, estamos juntos Mais um sucesso nosso, isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro foi escolhido por Deus Alô meu parceiro, Félix da mídia Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar E essa eu ofereço pra minha mãe Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Até mais! Tchau! Tchau!